Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, com mais um vídeo da série Startups em Cena. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, considera, dá o seu like, comenta, ativa o sininho e vamos lá. Hoje a gente vai conversar com Flávio Tarassoff, fundador da ID Cotton. Flávio, muito prazer em ter você aqui conosco. Olá, Sérgio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde, Flávio. Bom, eu vou te falar um pouquinho sobre a ID Cotton. A ID Cotton é uma startup que faz rastreamento de algodão usando altíssima tecnologia. E o Flávio também vai falar um pouquinho do futuro, que o rastreamento não vai se resumir apenas ao algodão, obviamente. E hoje a ID Cotton está atuando em todos os estados produtores de algodão. Nessa safra, por exemplo, a ID Cotton vai rastrear 36% de toda a produção nacional. E no mercado de exportação, a ID Cotton vai rastrear, a partir dos portos de origem, 85% de todo o algodão em pluma produzido e exportado no Brasil. O Flávio, ele é natural de Cuiabá e engenheiro de sistemas. Ele atuou nos últimos 24 anos com automação e tecnologia e é, há quatro anos, o fundador da ID Cotton. Flávio, muito bacana essa ideia da ID Cotton. E eu queria começar perguntando para você o seguinte, qual foi a oportunidade de negócio, o problema de negócio que você viu, para fundar a ID Cotton? Então, Sérgio, começou, eu ainda brinco, de forma bem despretensiosa. Como você comentou aí, nós já havíamos há 24 anos no segmento de automação e tecnologia. E um desses clientes nossos, desses longos anos aí, nos procurou solicitando um auxílio para buscar no mercado algo que ajudasse ele a melhorar o processo operacional do algodão em caroço, do campo até a algodoeira. Então, foi, nasceu de uma necessidade de um produtor e nós começamos a procurar para atender esse cliente parceiro nosso, que hoje vem a ser o maior produtor brasileiro de algodão, vale lembrar, e o maior produtor individual de grãos do mundo. Então, uma empresa aqui do Mato Grosso também. E nós fomos procurando, a nível nacional, a nível internacional, alguma coisa que pudesse atender o tamanho de um produtor desse, né, e nós não encontramos nada. E aí a gente vislumbrou aí a possibilidade, opa, vamos desenvolver, mas ao invés de desenvolver só um projeto, por que não desenvolver um produto? E foi aí, esse foi o gatilho para nascer a ID Cotton. Entendi. Poxa, super interessante. E, agora, explica um pouco para a gente o que a ID Cotton faz e como que ela usa tecnologia, né, para poder resolver esse problema do cliente. Nós iniciamos a partir do momento que o algodão é colhido, tá? Então, o que nós fizemos? Nós integramos uma solução, nós desenvolvemos uma metodologia de apontamento dos fardos de algodão que são colhidos pelas colheitadeiras no campo, tá? Essas colheitadeiras, elas tinham uma tecnologia embarcada, hoje o algodão é colhido, ele já sai enlonado da colheitadeira, certo? Essa lona, ela já tinha uma etiqueta RFID, que é colocada pelo fabricante da lona e essa etiqueta era tão somente para ser utilizada para a máquina identificar qual que seria o número de série daquela lona, né? O pessoal que não sabe, para o pessoal, desculpe, para o pessoal não sabe que é RFID, né? É um sisteminha de radiofrequência que a gente usa ainda hoje, né? Mas está sendo substituído aos poucos para que você possa identificar, sei lá, o código de barras de um determinado produto, no caso dos fardos de algodão, né? Então, o que nós fizemos? Nós buscamos utilizar algo que o produtor já pagava, já tinha a disposição dele, mas ele era subutilizado. Então, a partir daí, a gente começa a atribuir uma identidade única para cada fardo de algodão, para cada rolinho de algodão que é colhido no campo, tá? Quando ele faz esse apontamento, desse rolo no campo, a gente está criando o que a gente chama de etiquete. Esse etiquete tem ali qual que é o produtor, qual que é a fazenda, qual que é a coordenada geográfica que ele foi produzido, quanto ele foi plantado, qual que foi agroquímico que foi utilizado, se ele tem algum contaminante, qual que é a umidade, qual que é a variedade, ou seja, carrega uma gama de informações que são essenciais, né? E que vão atribuir valor a esse produto lá no beneficiamento, né? Porque o algodão, ele é uma cultura, hoje é a cultura mais cara a nível mundial para ser cultivada, tá? Então, é uma cultura de valor agregado e que ele tem o seu valor final atribuído, Sérgio, a partir do momento em que ele é beneficiado e que aí sim é feita uma análise laboratorial que vai dizer quais que são as características dele. Em cima desses resultados laboratoriais é que vai definir quanto aquela infarda de algodão realmente vale. E o que a dicota entrega? Ela entrega não só a rastreabilidade do momento da colheita até o momento do beneficiamento, como ela segrega e não permite a contaminação de um fardo. Para você ter uma ideia, um fardo que eu contamine, por exemplo, um fardo de beira de estrada, de bordadura, ele é um fardo que tem mais pó, mais sujeira, então o branco, a claridade do algodão vai ser contaminada por causa desse pó. Para um fardo que eu misture com quatro, eu mato quatro a cinco fardos bons, ou seja, eu perco o valor agregado no meu produto final. Então, a dicota desenvolveu uma tecnologia que começa a rastrear desde o momento da colheita, fazemos todo o processo operacional do campo até a algodoeira, identificamos e lemos todos os fardos que estão embarcados no caminhão, na balança, de forma automatizada. Conseguimos endereçar e dizer onde está cada fardo e quem é cada fardo, qual é a variedade, qual é a qualidade, qual é a origem desse fardo. Fazemos o processo de filtragem antes de beneficiar ele na unidade de beneficiamento, que a gente chama de algodoeira, e conseguimos atribuir valor ao produto final, porque a gente segrega e não deixa ele contaminar. A gente utiliza hoje coletores de dados, então um técnico agrícola onde ele apontava aí 200, 250 fardos de algodão no campo dia, hoje ele consegue apontar até 1.200 fardos, então a produtividade aumentou de forma muito gigantesca. E aí, nesse momento, onde ele faz esse apontamento, faz a leitura do RFID que está na lona, ele já consegue atribuir os valores para esse algodão. E isso vai ser utilizado em toda a cadeia até o momento do seu beneficiamento. Então, na realidade, você vai acumulando informações desse fardo à medida que o processo vai se desenvolvendo através desses leitores. Exato. Esses coletores que nós desenvolvemos, nós fazemos a coleta dessas informações e agregamos mais informações que já vinham de outros bancos de dados e também das características que são apontadas pelo técnico no momento em que ele está fazendo apontamento no campo, certo? E a cada vez que esse fardo é lido, a gente vai atualizando aí o histórico dele, o status dele, e a movimentação geográfica das coordenadas dele. Então, para cada fase do processo, ele vai ter um status. Por quê? Talvez as pessoas não consigam ter uma dimensão do tamanho que é a produção agrícola brasileira. Então, quando nós falamos aí de fazendas, hoje o Brasil é o quarto maior produtor mundial de algodão e o segundo maior exportador de pluma do mundo. Nós estamos atrás como exportador apenas dos Estados Unidos e como produtor dos Estados Unidos, Austrália e Índia. Agora, a gente está falando de algodão, etc., mas eu acho que o que o pessoal está querendo também conhecer é a aplicabilidade dessa tecnologia para outros segmentos, não só de mercado, mas para outros segmentos agrícolas, eventualmente. Então, você, na realidade, criou uma tecnologia de rastreamento de um produto agrícola, que circunstanciamente está sendo algodão. Aonde mais você vê a aplicabilidade disso? A gente vai levar isso com toda certeza para a parte de grãos. Então, o que a gente brinca é todo produtor de algodão produz soja e milho. Nem todo produtor de soja e milho produz algodão. Então, é um mercado muito maior aí para a gente estar trabalhando aí. A rastreadibilidade, ela é uma disciplina que cada vez vai ser mais exigida nos produtos. Então, proteína animal é exigido de rastreadibilidade. O algodão está se criando uma necessidade de rastreadibilidade. Quem que determina o produto que tem que ser rastreado? Sérgio, eu, o consumidor. Cada vez que você tem consumidores mais conscientes, você tem consumidores que querem produtos, que onde ele saiba a origem, quem produziu, esse algodão, esse grão, essa carne que eu estou consumindo, veio de área ambientalmente sustentável, veio de boas práticas, não gerou aí trabalhos análogos à escravidão. Então, é o consumidor que exige isso. Você está falando uma coisa muito interessante, que tem muito a ver com o que eu falo, sobre a nova economia. A nova economia, ela está criando, ela criou uma nova classe de consumidor, que ele não só exige o produto que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas ele está começando também a exigir aspectos éticos na produção. Ou seja, ele está começando a exigir uma produção limpa, uma produção sustentável, isso é uma forma de satisfazê-lo. A rastreadibilidade é um produto sem volta. Eu falo assim, é um adjetivo que todo produto que vai querer estar no mercado, se destacar no mercado, você vai ter que mostrar a origem de onde ele veio, porque o consumidor, cada vez, está mais exigente. É interessante isso, porque isso me faz pensar, inclusive, no varejo. As primeiras vezes que eu comecei a ouvir falar disso foi para fazer rastreamento de remédio por causa do alto grau de falsificação que você tem no mundo de medicamentos. E parece que a Europa está com leis bastante duras, e, se não me engano, os Estados Unidos também, no que diz respeito a isso. Mas uma outra coisa também que eu vejo que isso pode acontecer, como eu falei também no varejo. E você também tem as autoridades sanitárias que querem evitar que um determinado gado de uma determinada região, que foi acometido por uma determinada virose, eles não querem comprar carne daquele lugar, então não precisa mais ser do país, pode ser daquele lugar, daquele país. Sim, hoje um diferencial muito grande que a Edicota entrega, por exemplo, é um certificado de origem. Nós somos auditados pela Biroveritas, e nós buscamos a Biroveritas para certificar o nosso produto, que atende todas as legislações, tanto trabalhistas, ambientais, sanitárias, enfim. E o que vocês estão prevendo aí como os próximos, o roadmap aí de evolução do produto de vocês? Olha, nós estamos hoje ainda muito focados no algodão, como eu te falei, o algodão é uma cultura bastante onerosa, então ela precisa de controles. Então, nós estamos trabalhando na criação de produtos que vão atender a mesma cadeia. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com um produto que com foco na parte de seguro, devido riscos de incêndio, devido ser um produto muito visado para ser furtado, então a gente utiliza na mesma tecnologia nossa um produto específico para a área de seguro. Assim como a gente está trabalhando com produtos específicos para trades, que são multinacionais, que compram esse algodão do produtor brasileiro, temos esse produto. A parte de exportação, a gente, junto com a G-Surveios, conseguimos aí, já nesse ano nós vamos fazer entre 75% e 86% de todo algodão exportado, ou seja, são mais de 88 mil containers que vão ser rastreados pela Edicoto. E em 144 países que esses containers chegarem, vai estar utilizando a tecnologia da Edicoto para poder, o que a gente chama de fazer, o que a gente chama de desova, que é a conferência do produto que foi embarcado aqui no campo, lá no país de destino. Por exemplo, na Malásia, o produtor sabe que ele chegou lá e rastreado. Então, o nosso roadmap está em explorar mais a nossa cadeia e desenvolvendo novos produtos que tenham a tendência de rastreadibilidade, também com foco na produção agrícola. Essa tecnologia tem utilidade em outras indústrias também, isso é só uma questão de colocar na fila aí. Exatamente, ela tem total aderência a tudo que precisa ser rastreado. Ou seja, é como a gente estava falando, tudo aquilo que um consumidor exige saber origem, nós vamos ter... Produtos e ativos também, principalmente. Está se expandindo. E vamos falar um pouquinho sobre a tua empresa. Você falou que a Edie Cotton tem quatro anos, e vocês devem ter passado aí por uma... Devem estar passando por uma boa jornada aí. O que você poderia compartilhar aqui das principais lições que vocês aprenderam para outros startups nesses quatro anos? Olha, eu costumo dizer que eu, por si só, pelo meu jeito de ser, eu costumo brincar que eu sou teimoso. Na verdade, eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Então, nós... Foi um desafio muito grande. Por quê? Em todos os aspectos. A gente entrou... Nós tínhamos conhecimento de tecnologia, nós tínhamos conhecimento de automação, mas nós não conhecíamos algodão, que era o produto fim lá que nós tínhamos que trabalhar. Criamos uma primeira metodologia, operacional, tá? Fomos a campo, trabalhamos durante um ano, e no final da safra, nós fomos a fazer uma avaliação de tudo aquilo que nós desenvolvemos. Chegamos para o cliente, e aí, o que você achou do resultado? Ah, foi ótimo, foi muito bom, mas não dá para aplicar para a gente, porque nós temos problema aqui na colheita, nós temos um problema no transporte, nós temos um problema na produção, nós temos um problema aqui, e isso vai ficar inviável à utilização. Ou seja, tudo aquilo que foi desenvolvido, basicamente, se perdeu. E aí, a gente veio e falou assim, não, vamos fazer diferente. E se eu criar redundância para todas essas falhas, que não são nossas, são falhas de outros fabricantes, de outros produtos que não tem nada a ver com o que nós fizemos. Ah, podemos tentar. Sérgio, tivemos que pegar tudo o que fizemos, jogar fora e começar a usar novamente. E aí, começamos no segundo ano, pegando só as boas práticas, aquilo que funcionou bem no primeiro, e desenvolvendo novas ferramentas para o segundo. Aí, começou a dar aderência. Aí, nós começamos com outros grupos nos procurando para poder entender a tecnologia. O que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que realmente, e isso eu falo para qualquer um que estiver iniciando qualquer projeto, mergulhe de cabeça. Você não consegue desenvolver ou só um bom projeto sentado na mesa. Vá a campo. Nós moramos, como eu falo... Literalmente, né? Literalmente no campo. Fomos acompanhar, entendemos como que funciona a operação. Para você ter ideia, íamos aí debaixo de sol de meio dia, junto com a equipe, fazer apontamento no campo para identificar qual que era a melhor cor que tinha que estar no tablet, do usuário, embaixo do sol, no pó, para ele enxergar. Então, a gente fez um trabalho muito a fundo disso. No terceiro ano, na terceira safra, nós já estávamos aí rastreando cerca de 22% da produção nacional. Ainda estávamos muito focados no Mato Grosso. Nós decidimos que nós íamos primeiro resolver ter um produto pronto, consolidado, operando, aí nós íamos abrir mercado. E aí, assim, aconteceu. Então, a gente teve muitos desafios. Um dos desafios que eu acho que todo mundo teve nesse ano de 2020 foi o coronavírus. Então, nós já estávamos acostumados a ir em unidade de produção para fazer um treinamento. O treinamento passou a ser virtual. Você começou a ter aí, no ápice da safra, você iniciou ali onde foram os picos da pandemia do Brasil. Você tinha que, para ir em uma algodoeira, você tinha que ficar de quarentena na cidade, fazer os testes, ficar esperando. Então, assim, a gente preocupou demais, porque como é que vai ser? Como isso vai acontecer? A nossa equipe ainda é pequena, a gente está com muito cliente para acontecer e tal. E aí, veio a tecnologia e facilitou isso. Hoje, a gente, o nosso treinamento é 100% online. Então, assim, os desafios foram muito grandes. O que a gente tem para repassar é isso. Mergulhe de cabeça. Se você tem um bom projeto, se você tem uma boa ideia, realmente tem que mergulhar. Não só entender o seu segmento. Não tem problema. Se você tem uma ideia, uma ideia, uma operação muito boa, vai conhecer o subproduto depois e mergulhe de cabeça. Esse é um dos meus conselhos. Outra coisa, uma das, acho que, maiores dificuldades que existe aí nos processos de startups é capital. Se você tem uma boa ideia, hoje você tem inúmeras fontes de empresas, de incubadoras de startups. Divulgue aquilo que você está fazendo. Confie no seu sonho, confie no seu objetivo e crie, aproveite aí a internet, aproveite as coisas para divulgar, porque vão aparecer os que a gente chama dos investidores anjos, né, Sérgio? Vão aparecer aí pessoas que estão interessadas em investir em boas ideias. E desse ponto de vista, vocês estão com uma estrutura de investidores por trás? Vocês estão bancando sozinhos? Como é que está essa estrutura? Sérgio, nós iniciamos até o terceiro ano, tá? Nós fizemos tudo com capital próprio, né? Então, assim, foi bem sofrido, né? Mas nós tivemos o apoio muito grande, ajuda muito grande dos primeiros usuários da solução da Hitchcock, né? Que é aquele grupo que eu comentei com você, que é um dos maiores produtores aí. O apoio nem só foi financeiro, não foi financeiro, mas o apoio foi de conhecimento. Como cliente, né? Isso, como cliente, como network, tudo mais, né? E aí, no ano passado, a gente já, aí nós, nós com produto pronto, como eu falei, produto pronto, escalável, já tínhamos condição de abrir mercado, realmente falar, mercado, estamos aqui, vamos lá, a gente sim, nós admitimos aí um fundo de investimento, né? Comercializamos apenas 10% do capital da empresa, né? E aí, nesse, só nesse período aí que a gente conseguiu escalar, escalar a desenvolvimento, criar mais produtos dentro daquilo que a gente estava fazendo, a gente vai ter um crescimento de 14% no ano, né? Bacana. Então, depois nós vamos pular para 36%. Muito legal. E qual é o modelo de negócio de vocês? Vocês cobram de que forma? Hoje nós trabalhamos da seguinte forma, a Edcotton, ela, o cliente, ele precisa fazer, quando a gente fala do produtor, o principal cliente nosso é o produtor de algodão, é a algodoeira que beneficia, né? Ele existe uma parte de equipamentos que ele precisa fazer, é, CAPEX, é investimento fixo, né? Então, ele compra uma única vez esses equipamentos e os equipamentos são deles, e toda a operação do sistema é baseada na produção real dele, né? Não é estimativa, não é hectare, nada disso, na produção real dele. Então, se ele produz um fardo de algodão, existe um custo lá que a gente coloca dentro desse fardo e aí ele remunera a Edcotton em cima da produção dele. É o volume de produção, então? O volume e efetivamente produzido, não daquilo que é estimativo, tá? Então, se ele resolve aumentar a área, ele vai ter um custo maior que a Edcotton no próximo ano, se ele reduz a área, ele vai ter um custo menor, tá? Agora, o que a Edcotton entrega? Vamos falar de, na verdade, a gente fala que nós não custamos nada, a gente está entregando, tá, para o produtor hoje, em números já levantados, um ganho de 6 a 12% no volume dele, de rentabilidade, né? Então, a gente entrega resultado operacional, isso ele tem informações na conta do lápis e redução de custos operacionais que são bastante altos. Quando a gente faz o processo de segregação na algodoeira, ele tem ganho na qualidade da classificação do algodão dele no HVI, né? Então, aí ele tem um ganho real de qualidade, isso agrega valor ao produto dele, tá? E aí a gente também entrega o processo de emblocamento por HVI, todo o processo de rastreadibilidade dele que também agrega mais valor dele. Então, ele vai ter aí um ganho de 6 a 12%, né? Ou seja, o teu cliente único é o produtor que vai até o fim da linha bancando essas informações que são agregadas no... É, o processo nós podemos hoje, nós desenvolvemos uma ferramenta que ele atende, por exemplo, só o produtor, o produtor que tem uma algodoeira, uma algodoeira que só presta serviço para produtores terceiros, uma cooperativa ou um grupo que planta e beneficia e exporta, tá? Então, assim, o nosso modelo de negócios, ele atende do pequeno produtor individual que paga para beneficiar o cordão dele a um grande grupo aí que... Até exportadora, né? Do ponto de vista do processo. Isso, até exportadora, exatamente, tá? Então, assim, é... Ou seja, quando você coloca o custo de CAPEX mais o custo operacional para poder utilizar a nossa ferramenta, o produtor ainda está aumentando a sua margem de lucro, né? Ainda está, assim, então, vamos dizer assim, ele já estava deixando de ganhar, a nossa operação está saindo basicamente de graça e aumentou o ganho dele. Isso é muito bacana, tenho toda certeza que todo mundo que desenvolve uma tecnologia nova e tudo mais e é algo que é altamente escalável, você vai ter ao longo desse tempo aí empresas ou fundos interessados em investir em você para poder rentabilizar lá na frente, tá? Então, isso é fato. Agora, quando a gente deixou de ser só uma ideia, né? Fomos a campo, entendemos, implementamos, recriamos, refizemos e já tínhamos produto e já tínhamos cliente, o valuation, né? Ele já entrou totalmente de forma diferente, né? Então, assim, desde o primeiro dia, Sérgio, a gente sempre teve pessoas ou empresas ou fundos de alguma forma querendo participar ou entrar conosco desde o início. Nós achamos que não era a hora, enquanto não tivéssemos um produto pronto, nós não íamos fazer, né? E assim, nós fizemos isso durante três safras. Na terceira safra, que o produto estava pronto, consolidado, escalado, funcionando, e já em 22% do mercado nacional, aí nós entendemos que, poxa, agora nós precisamos entrar no mercado de uma forma muito explícita, né? E aí, sim, a gente absorveu aí 10%, totalmente focado aí para, para o que a gente chama de smart money, 100% investimento na empresa, né? E aí, isso a gente começou já a rampar de uma forma bem mais bacana agora, né? Então, hoje, já no quarto ano a empresa já vai gerir lucro, né? Então, assim, foi muito rápido, muito bacana, e agora é a gente trabalhando aí, desenvolvendo novos produtos e atender o maior número possível de produtores aí, porque quando o produtor utilizar a nossa ferramenta, ele está tendo ganho também. Nossa, Flávio, muito bacana a sua trajetória, a trajetória aí da Ed Cotton. Estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, eu queria saber se você teria alguma coisa a mais que você gostaria de falar, que não houve oportunidade de acrescentar. Olha, Sérgio, primeiro, agradecer muito aí você pela oportunidade de a gente estar compartilhando aí um pouco do nosso case, da nossa experiência. Muito, muito, muito obrigado, Flávio, acho que foi muito bacana essa entrevista. Pessoal, espero que vocês tenham gostado também, mais uma vez, se você ainda não se inscrever no canal, por favor, considere para você poder acompanhar entrevistas como essa que a gente teve aqui com o Flávio, da Ed Cotton, e até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, pessoal.